Daqui pra frente vaqueira, vejas como eu mudei, não vou mais lhe procurar pra não passar a pirreir. Te esquecer não é fácil, vai desculpando os abraços e os beijos que eu lhe dei. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu não vou mostrar uma notícia feliz pra vocês, morre o cantor Mauricinho das Vaquejadas. Eu vou mostrar mais um pouco pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, no último fim de semana o mundo da música amanheceu triste. Morre o cantor de vaquejada Mauricinho das Vaquejadas, como ele era popularmente conhecido em sua região. Mauricinho que era do estado de Sergipe, onde segundo informações, a causa da morte do cantor foi Covid-19. A assessoria de imprensa do cantor deixou uma nota e eu vou ler um pouco aqui pra vocês, vamos lá. Mauricinho das Vaquejadas morre com Covid-19 em Largato, Sergipe. Segundo familiares do cantor, o artista estava internado no UTI do Hospital Regional de Largato, quando recebeu resultado positivo. O cantor era natural de Carira e residia atualmente em Itabaiana. Era famoso na região por sua música regional de vaquejada. O jovem iniciou sua carreira cedo e tinha 13 CDs promocionais disponíveis em sites oficiais de músicas. Tocou muito em eventos fechados e em grandes vaquejadas em Sergipe e em estados vizinhos. Pois é gente, foi isso aí que aconteceu. Eu gostaria aqui de deixar meu sentimento a todos os familiares, amigos e fãs do cantor. E gostaria de fazer um apelo pra você que tá me assistindo esse vídeo nesse exato momento. Cara, se cuide porque o Covid-19 está aí e não é brincadeira. Use máscara, use bastante álcool gel e só saia de casa com precisão. Nada de ir pra essas festinhas no final de semana porque o Covid-19 tá aí e a vida é única. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Música 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 Música